DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Sonho de criança, sabe que é possível Já tenho a certeza, nada por acaso Hoje eu sonhava com uma backzera Mas graças a meu Deus, eu tô de BMW Na pista é o toque que tá no controle Mano no grau, roubando a cena Olha o favela fazendo manobra Já representando o cenário de cinema Olha o favela fazendo manobra Já representando o cenário de cinema É ser o sonho que eu tive mente Desde menor, desbrava na favela Na pista, no toque de efeito, senta Já sendo a atenção dali da morena Hoje eu vejo aonde eu cheguei Chamei a atenção da morena demais Ela faz loucura na cama Que as menina de hoje não faz Fazer o que se ela é minha madraca Já chama atenção na taiga amarela Ela empina, já corta de giro Já faz passar mal o coração dos favela Ela empina, já corta de giro Já faz passar mal o coração dos favela Sonho de criança, sabe que é possível Já tenho a certeza, nada por acaso Hoje eu sonhava com uma back zero Mas graças a meu Deus Eu tô de BMW na pista É o toque que tá no controle Mano no grau, roubando a cena Olha o favela fazendo manobra Já representando o cenário de cinema Olha o favela fazendo manobra Já representando o cenário de cinema É ser o sonho que eu tive mente Desde menor, desbrava na favela Na pista, no toque de efeito Sentam já sendo a atenção dali da morena Hoje eu vejo aonde eu cheguei Chamei a atenção da morena demais Ela faz loucura na cama Que as menina de hoje não faz Fazer o que se ela é minha madraca Já chama atenção na taiga amarela Ela empina, já corta de giro Já faz passar mal o coração dos favela Ela empina, já corta de giro Já faz passar mal o coração dos favela